Para gravar? Não, não tem não. Ela, ela, no caso eles pensaram que ela ia entregar o clipe da forma que os... Que o clipe que ninguém queria. Entendeu? Da forma que eles leiam brasileiros. Que ódio, viu? Se não é pra lá. Não, até menos essa que você teve assistindo, que não foi nenhuma. Anitta... Cadê? Cadê? Poxa, não é o primeiro clipe? A garota do clipe. Ei, mas ela foi vindo ali, gente. Vamos pegar essa fenta? Ah, tá lindo. Tá. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Essa menina que vem que passa. Olha a calçada aí, panela, né? É. Que mata a pintura lá atrás. Eu tô até gostando dessa música, já sabia? É, é uma vibe gostosa, né? Tipo... Olha o plot. Isso aí, gente. Ahhhhh. Eu tô passado. Ela arrasou demais, amigo Meu Deus, a Anitta tem outro irmão Ela amou, tá bem disso, né? Você consegue ver a tradição da música? Não, tô nem precisando pensar na letra, depois eu vejo Adorei Deu até um up na música, que não era lá essas coisas, né? Ela chega tava inchada, você viu na calcinha? É, vai parecer mais inchada Olha, amiga, ela mostra na celulite, diz que tudo Perfeito, olha Ah, não, deitei, viu? Nossa, ela tá linda aí Ela disse que são gostosas, mas não são modelos Gostei Achei que ficou uma coisa bem diferente Então, na música do clipe E casou perfeitamente Ela contou a história de vida dela nessa música Depois eu vou ver a letra Veja, ela tá falando dos amores dela Olha lá, mais um Meu coração é frio igual o inverno Mas eu sou frio igual o calor Adoro eu Olha o tamanho Nossa, ficou muito gostoso Foi Foi Vendeu a música perfeitamente com o clipe, viu? Olha que delícia Essa parte é Com o pratão Essa parte é a gente esconde na famosa Do pai malandro Que é isso Mas é porque a primeira música dela É crescita Mas aí ela passa dessa fase, né? Adorei esse biquíni dela Amigo, é muito foda Porque o corte daquela cena lá com a família Pra verdadeiro Rio É na parte que ela fala Deixa eu lhe mostrar como é realmente verdadeiro Rio Ai, que todo Aí aparece lá aquela cena do ônibus O povo indo pra praia Ah não, ela foi ver especais Nossa Eu não tava esperando Ai, que linda Ela arrasou E a Dibi já retweetou, viu? Falou Que essa garota com a legenda Tem Ah, vou botar a legenda em português Tem, bote Ai, vou mostrar de novo Agora você vai amar mais ainda com a legenda Vamos ver Take it to Girl from Rio E ela tá muito linda Ela tá belíssima Bonita Girl from Rio Eu ia levantar o novo irmão Por que linda? Cadê? As polk, cabrões É Os baleões Ah, é da toda a época Ó, linhas bronzeadas Grandes cor Pra ter energia brilha Você vai se apaixonar pela garota do Rio Olha lá Nossa, né Mas você não conhece Não tem um real E tem outro A cara da mãe Vê, ela tá apaixonada Não Não é isso que acontece Ah, passado Ela tá parecendo uma cartaz Com aquele cabelo E aquele Tá linda demais É O Kofan A polcona A легenda Com aquele cabelo Ai ai É Que tal Tem beide E esse É E como Tem E ela arrasou, ela abrisou.